Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Informação hoje no setor policial, porque as empresas investigadas por sonegação de posto na operação última dose, movimentaram aí cerca de 90 milhões de reais em vendas aqui no estado. Essa operação foi deflagrada pelo Draco, o departamento de repressão ao crime organizado, em conjunto com a Secretaria de Fazenda do município de Paranaíba. O Draco e a Cefaz também realizaram uma entrevista coletiva com a imprensa aqui na capital para esclarecer os fatos. Esse esquema de fraude fiscal no setor de bebidas alcoólicas era complexo e contava com a atuação de várias empresas de fachada, que são conhecidas como noteiras. A sonegação consistia na compra de bebidas alcoólicas em outros estados e para burlar a fiscalização, os suspeitos emitiam notas fiscais falsas através dessas empresas de fachadas, para então legalizar a comercialização dessas bebidas. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e segundo a diretora do Draco, a Ana Cláudia Medina, foram encontradas provas importantes para identificar os autores das fraudes. A investigação, Ana, durou cerca de um ano, mas as empresas já atuavam aqui no estado desde 2020. Agora as investigações seguem em andamento para identificar e prender os membros dessa organização criminosa que fraudou em cerca de 18 milhões o estado de Mato Grosso do Sul. Ana? 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 Ana?